Menorzinho, chave de quebrada, acostumado só com coisa cara Se trajou na lacoste, tá dentro da Porsche e nem ligando pra nada Então aumenta a porra do som, um drink desse lado tá bom Dá um salve nos frutas, convoca as malucas pra chapar lá no calçadão E é fim de semana, neguinho tá bacana, papo de chuta o balde Louvão aposentado, cara de forgado, mas sempre ligeiro com os fraudes É casa com piscina, biquíni praia, cerveja pra picar relax Vou na ducha de água salgada, tchau inveja, tchau estresse Beira da praia com as gata, uísque gelo de coco Chama que chama, tô ficando louco Beira da praia com as gata, uísque gelo de coco Chama que chama, tô ficando louco Beira da praia com as gata, uísque gelo de coco Chama que chama, tô ficando louco Beira da praia com as gata, uísque gelo de coco Chama que chama, tô ficando louco Menorzinho chave de quebrada, acostumado só com coisa cara Se trajou na lacote, tá dentro da Porsche e nem ligando pra nada Então aumenta a porra do som, um drink desse lado tá bom Dá um salve no fruta, convoca as maluca pra chapar lá no calçadão E é fim de semana, neguinho tá bacana, papo de chuta o balde Louvão aposentado, cara de forgado, mas sempre ligeiro com os fraudes É casa com piscina, biquíni praia, cerveja pra ficar relax Vou na ducha de água salgada, tchau inveja, tchau estresse Beira da praia com as gata, uísque gelo de coco Chama que chama, tô ficando louco Beira da praia com as gata, uísque gelo de coco Chama que chama, tô ficando louco Beira da praia com as gata, uísque gelo de coco Chama que chama, tô ficando louco Beira da praia com as gata, uísque gelo de coco Chama que chama, tô ficando louco